Foi Convidado 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 É Convidado Foi Convidado Foi Convidado Foi Convidado Quatro velhas tentando a mesbordegar Fedeu a tripada é gato, abuchado um escopeta Tive que meter as paletas, por pouco que me extrafego Rosquei os fundos num prego que por pouco não me estraga Me sumi coçado a jumbo e o chinê do metabraga Me sumi coçado a jumbo e o chinê do metabraga Me sumi coçado a jumbo e o chinê do metabraga Me sumi coçado a jumbo e o chinê do metabraga Me sumi coçado a jumbo e o chinê do metabraga Me sumi coçado a jumbo e o chinê do metabraga Me sumi coçado a jumbo e o chinê do metabraga Me sumi coçado a jumbo e o chinê do metabraga Me sumi coçado a jumbo e o chinê do metabraga Me sumi coçado a jumbo e o chinê do metabraga Me sumi coçado a jumbo e o chinê do metabraga Me sumi coçado a jumbo e o chinê do metabraga